Opa, 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 vamos ver pra onde que ele foi, vamos ver pra onde que ele foi. Agora, Daly, ele tá roubando munição. Tá aqui do lado. Tá na nossa cara, pastor. Agora o foda é ele. Tá muita gente, tá ligado? Mano, o que o pastor é cabra macho, não é brincadeira, meu? O que é cabra macho, não tá escrito, né? Esse conteúdo é gravado em 8.0.live, de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Todo mundo aqui sabe jogar, né? Todo mundo sabe jogar, todo mundo tá aqui, é próprio em hunting, é isso. Nunca joguei. Ô, Daly, é o seguinte, mano, esse jogo, tá ligado o Guzru no Gmod, você tem que fingir ser NPC? É a mesma coisa. Você tem os xerifes que caçam e os ladrões que fingem ser NPCs. Você tem que fingir ser NPC e fazer as suas tasks sem que os xerifes te encontrem. Os xerifes só têm dois tiros. Se eles errarem os dois, eles estão eliminados. Então eles têm que ficar observando os padrões pra descobrir quem é o verdadeiro no meio dos NPCs. Mas os xerifes têm a ajuda das caixas de correio. Toda vez que um bandido faz uma tarefa, a caixa de correio joga uma carta pra você. Aí você abre a carta, vai na caixa de correio, clica nela e aparece lá. O bandido estava envenenando a água. E aí você abre o mapa e tá piscando no mapa onde o bandido estava. Mano, olha que desequilibrado esse time. Olha, tem um novo, mano. Você viu ali? Quem é o time de vocês, né, mano? Eu, The Last e Aquarius. Contra você e o Churrasco. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Mas eu ignorando o Link, mano. Tadinho do Link. A gente vai tomar um pau, velho. Eu nem sei jogar isso aqui também. Outro dia eu só, mano, só mexi o boneco, velho. Tá entendendo nada. Já começou. Aí você tem que pegar as dicas, tá, Pastor? Pra poder ver o... Não ensine ele não, Churrasco. É um cara muito tryharder, tô brincando. Ele é brincinho, velho. Tem que ver quando eu pego a dica ali e você aperta o espaço pra ver onde que foi. Quem tem uma cabeça de tudo flutuante aqui? É, esses aí são cosméticos. Pega aí a colecional pra você craftar a skin pra você. O Dress, aperta o espaço e você vai ver ali, ó. Tá vendo as caixinhas de correio? Vai onde tem dica. Cara, tô de muito. O Dress, toda hora de você pegar uma dica, Dress, aperta o espaço. Ihhh, rapaz! Aperta o espaço e você vai ver ticado no mapa, Dress, onde aconteceu a tarefa, tá? É que você não conhece o mapa aí, então você não sabe onde fica as coisas. E rapaz... Tá suspeitando e suspeito se tava errado. Não, como sempre. Que isso, cara? Eu só tirei porque, pô, não tenho nem ideia, mano. Caralho, quase que eu morri ali, velho. Dantes. Ihhh! Vai, Zing, vai, você também, vai. Ihhh, vai lá, GG! Ihhh! Acabou! Ó o último tiro, que massa, agora, ó. Caramba, só vai sozinho, que da hora! Ó, massa, velho. Quem morreu? Ganhou. Ô, Sintz, sabe a hora que você falou ali, mano? Eu só tirei pra atirar. Eu era o cara do lado. Mano, você atirou no meu vizinho, velho. Ombro a ombro, velho. Tá replay, tá replay, tá replay. Ihá! Você tá como bandido agora, né? Uhum. Você tá vendo, The Less, que tem missões amarelas e brancas. Essas amarelas são as missões principais, tá? É elas que a gente tem que fazer pra ganhar o jogo. Mas tá vendo que no canto esquerdo superior tem um bagulho chamado nível de notoriedade? Você tem que fazer as brancas pra descer aquilo ali. Se você não fizer, as dicas que eles recebem da gente são muito frescas. Então tem que tomar cuidado. Não pode sair fazendo só amarela. Eu recomendo nunca deixar chegar no terceiro nível. Senão é tipo dois segundos, tá ligado? Que eles recebem. É só o tempo deles clicarem na caixa de correr. Tipo isso, tá ligado? Tipo isso. Então, pegaram a carta, pegaram a carta, mostrou de onde a pessoa tava saindo. Eu vi o Heitor. Eu sabia, eu tava do lado dele, entendeu? Era muito difícil. Ah, então. Agora o Heitor vai poder explicar melhor aí. Exato. Já foi perfeitamente explicado. Não, a minha sorte foi que alguém pegou o correio, tá ligado? É, no atiro aleatório também, né? O Link. Tem que atirar aleatório, não sei dele. Pode atirar à vontade, pode atirar à vontade. Tá pra safado. Hum, tá por aqui. Tem um maluco com crucifixo aí, ó. Será que não é o pastor? Tá por aqui. Ah. Inclusive. Caralho, mano. Os caras são... O tipo mais idiota, tá ligado? Eu só chutei. E agora? Tem dois aqui, velho. É, então. Mas eles estavam aí desde a hora que pegou a carta? Tava, tava. Nenhum saiu. Só saiu o Adão. Uma dama. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Tem esse daqui e o outro tá lá parado lá atrás. Esse de azul? É, esse de azul. Já avisei que vai dar merda isso. Era inocente. Qual que é o outro? Qual que é o outro? Eu tenho duas balas. Eu sei que dá balaço no outro, vai. O outro é aquele maluco que tá lá parado, até agora. Qual maluco, velho? Esse dali, ó. O maluco parado. Mas ele é um vendedor, não é? Ele é um vendedor, pô. Isso aí não, isso aí não. Ele é um vendedor. Então era só esse dali que tava aqui parado. Opa, opa, opa. Vamos ver pra onde que ele foi. Vamos ver pra onde que ele foi. Agora dali que tá roubando munição. Tá aqui do lado. Na nossa cara, pastor. Agora o foda é que tem muita gente, tá ligado? Tá, pera. Eu não lembro que o pastor é cabra macho, não é brincadeira, velho. O que ele é cabra macho não tá escrito, velho. Agora ele foi corajoso pra um caralho. Caralho, o que ele é cabra macho não tá escrito. O Link, não fica tanto junto não, mas ele deve tá por aqui mesmo. Não, tem lá pro outro lado, tem lá pro outro lado. É, mas ele pode tá por aqui, né? Pode as missão dele. Calma, Sinks. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá acabando até aí pro The Last. Vamos ver pra aqui o que ele pode fazer. Bora, The Last. Calma. O que pode tá fazendo por aqui, hein? Vai dar tudo certo. Vamos, The Last. Será que vai? Peguei, 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 peguei. O homem é corajoso, velho. Não dá pra dizer que não é, velho. O homem, mano, tem culhão, velho, na moral. Quando que ele cê quer, cê quer. Vai acabar o tempo, fica paradinho aí. É muito cabra macho, velho. É muito cabra macho, velho. Cara, é o MVP já, velho. Pior que deve tá fazendo na minha cara, mas, mano, eu não sei. Eu sou perdido nesse jogo, velho. Então, mas fica olhando o vídeo que tá fazendo missão aí, tá ligado? Eu nem sei direito onde que é as missão aqui, tá ligado? Ah, tá lá na puta que pariu mesmo. Ele tá por aí ainda, ele tá fazendo essas missão. Quero muito o seu pastor. Mas tava com o D.B., foi a 32 esse aí, tá? Você foi o único que veio por ali, seu sacado. Que aleatório, velho. Você foi o único que veio por ali, seu sacado. O que é que o cachorro tá fazendo? É, ele tá cheirando meu rabo, mano. A gente é brother. Bora, pastor. É só camperar na... Nas... Nas bagulho de correio, mano. Calma vontade. Olha que cara lixo, mano. Tá ensinando um besteira ficar. É, não faz isso daí, não. Não faz isso daí. Uh, duas zicas já. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei. Remédio e bebida, mano. Remédio e bebida, galera. Aí desse lado aí com vocês aí, ó. Acabei de chegar aqui, é. Acabei de chegar. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Mano, fazia sete segundos só. É você, né? Uh! Acertou, velho! É o Homem, mano! Uma máquina! É o Homem, velho! Uma besta enjaulada! Ranckeada de West Hunt, velho! Ah, não, aí não. Pô, se comporta como o Nube, mano. Calma aí. Tudo na água? Caralho, velho! Caralho, que carabou, mano! Caralho, mano! Que carabou, mano! Que carabou, mano! MVP demais! Caraca! Eu sei lá, ó. É, foi cagado. Alguém no chat só falou pra você atirar, né? Hummm... Puf! Não, por que não? Hummm... Sei... O cara só critica a mente por trás, né? O gênio, né, mano? É, é. É você, né, mano? Tava mexendo no motor, né, mano? É. Não, porque não veio a dica, tá ligado? Não vem dica, os caras não fizeram mais depois. Depois de 17 segundos, os caras vão encontrar uma. Ó, tem uma aqui perto de mim, eu vou ver se consigo pegar, pera aí. O Adalês tava pescando, aquário. Em cima, em cima, ó. Em cima de vocês, faz pouquinho tempo, tá? Pode, pode parar de cozinhar aí. Vai, levanta. Ih, rapaz. Não. Mano, tem que sempre pensar, velho, que os caras vão tentar... Não. Olha aí, meu tio, mano. Olha aí, meu tio. Calma, Zazão. Eu fui baseado pelo onde tava o negócio. Tinha um cara indo pelo canto, que eu pensei... Não, mas já tinha tempo. Pegou, pegou. Bandeira, aí do seu lado, aquário. Do seu lado. Muito tempo, muito tempo já. 13 e 18. Caralho, a notoriedade deles tá muito baixa, mano. Não, é porque a gente demorou pra chegar lá. É diferente. É a velocidade da luz aqui, os caras. Não, mas é... Mas tá mesmo assim, aquário. Imagina, tá 3 e 50 e foi 3 e 18, pô. Fazia muito tempo. Só que tem que lembrar que o muito tempo nesse jogo é meio marromeno também, tá ligado? É, vocês me falaram agora. Eu fui aqui comigo, mano. Tava dançando. Tava dançando. Ah, bosta. Delece, já era. Caralho, mas muito tempo atrás quem dançava era um cara de cartolinha, mas agora... Ah, velho. O índio tava fazendo a casca ali, mano. Eu não perdi, velho. Vocês querem ficar mexendo agora até trocar de lado, todo mundo? Não, tem que balancear, pô. Sobe lá, Link. Olha lá, olha lá. Repete. Tão querendo nos separar, Heitor, tá vendo? É, pra você ver. Pô, a gente perdeu porque o Link ficou cancelando a task lá, velho. Tá lá, de boa, né? Desculpe. A task. Tudo bem. Ai, dois. Olha aí, olha aí. É, não tem pra querer ficar cancelando. Remédio e munição. Foi ele, só a frente e a munição. Hum, eu vou andar na sua cola agora. Você tá um vídeo. Você tá fodido. Você tá fodido agora. Eu vou andar na sua bota. Vai, isso. Isso. Usa a notoriedade mesmo, vai. Vou ficar caramba aqui, ó. E você, ó. E você agora. Você tá ferrado. Eu vou andar na sua cola. Você pode andar, vai. Isso. Pra mim tem outro, né? Anda à vontade, vai. Anda, anda. Sai aqui, velho. Eu vou ficar como você, vai. Eu não vou usar habilidade. Eu não vou usar habilidade. Você vai me esquecer. Você vai me esquecer. Usa. Não vou te esquecer. Eu vou ficar andando você na sua bota. Vai sim. Mas se você não atirar, eu vou ficar de bota, né? Ah, eu acho que é que é isso. Você não tá apontando pra ninguém, tá, Shask? Eu não tô apontando. Eu não tô apontando. Apontou agora há pouco, hein? Olá, meu consagrado. Olha aí, os dois aqui. Não! Caralho, claro. Sabia que não era. Só pra parar. Só pra churros procurar outro. Pelo amor de Deus. Ali, ó. Tava pescando, ó. Ah, vai se cagar, cara! Por quê, mano? Porque foi na hora que você ia do pescando ali. Caralho, por que as minhas testes estão tão frescas, mano? Não posso fazer uma testes que é amarela, velho! Eu vou andar atrás de você agora. Eu vou andar atrás de você agora. Você tá lascado agora. Você não vai ficar na sua bota. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Uma dica. NPC não sobe em item. NPC não sobe em item. Se, tipo, evita passar por cima dos itens. É verdade. Tipo, em cima de arbustos, essas coisas. Tipo, o NPC não passa. Tá rebolando, né? Você gosta de rebolar, né? Tá rebolando, safado. Vai, termina a missão. Só falta os links. Só falta os links. Termina a missão, vai. Termina a missão aí, vai. Termina a missão. Você tá dançando mais tempo do que o normal. Vai, tu vira, churroso. Ui. Ai, pior que era. Bugou. Bugou a lagança. Não queria sair, mas... Tem que apertar aí pra sair. Link dele é assim, só. Quando tiver do lado de caixinha, tiver cima de caixinha. Tem test que é eterna. Tem test que é eterna. Tem que apertar aí. NPC não passa por cima dos bagulhos. Ué, mas eu já dancei lá e saiu, pô. Você apertou aí e não notou. Só esqueci. Legendas por TIAGO ANDERSON